Máximo respeito, Máximo respeito, DJ, DJ, DJ que nem? Carrega a putaria no peito, putaria no peito Mas esse é o DJ Bonzinho, vai te dar o papo reto Esse é o Gustavo Reis, esse cara é foda E ela já tá louca, embrasando ela aqui que ela desce Tavam,avam do no VAR, ela aqui que ela desce O VN vai mandar, o VN vai mandar, o VN vai mandar Quarto com quatro dá oito menos três Sobra cinco Mama, eu e os amigos Você vai mamar geral porque o bonde é o bicho Mama, eu e os amigos Mama, eu e os amigos Você vai mamar geral porque o bonde é o bicho Mama, eu e os amigos Mama, eu e os amigos